Pessoal, a maioria de vocês que acompanham a gente já faz um tempinho, tá sabendo, mas eu vou avisar aqui de novo. Nós estamos com um canal novo, um canal voltado pra quem tem canal ou pra quem pretende ter um canal. Pra todos os tipos de canais, pra todos os tipos de nichos. Humor, cinema, carro, desenho animado, marcenaria, artesanato, corte e costura, enfim, mecânico, o que você tiver. Vai te ajudar, são dicas diretas, rápidas, objetivas pra você fazer o seu canal crescer. Esse canal tá com muito pouco tempo e ele já tá ajudando bastante gente, porque eu já recebi muitas mensagens e e-mails tirando dúvidas comigo, perguntando coisas e pessoas me citando já, me avisando que fizeram alguns testes e já começaram a sentir algum resultado, alguma diferença nos vídeos que já foram modificados, enfim, nas coisas que já foram mexidas. E eu preciso de uma mesa pra isso. Eu tô gravando aqui nesse cenário aqui que a gente trabalha, nessa sala aqui, nessa parte da marcenaria. É muito complicado porque eu tenho que desmontar microfone, montar câmera em outro local, limpar tudo, pegar um cantinho mais lindo pra poder gravar ele, porque é um outro formato, é um outro estilo, não tem nada a ver com madeira, é um canal totalmente diferente, voltado realmente pra quem quer ser youtuber, pra quem quer ter canal, ou mesmo pra quem necessariamente não queira ser youtuber, mas quer ter um canal, quer mostrar o seu trabalho, quer fazer alguma coisa, ele é voltado pra isso, ele é mais técnico. E eu tô precisando de mais de uma mesa. Eu tô explicando isso pra você por quê? Porque hoje, dentro do nosso canal de marcenaria, que é esse, nós vamos fazer uma mesa, uma mesa de escritório, uma mesa que vai me servir para o canal, que eu vou poder colocar pelo menos o computador ali, a câmera, pra poder mais ou menos organizar e facilitar um pouco o meu trabalho. Então, eu tô explicando isso tudo pra você entender o porquê da aula de hoje. Nós vamos fazer em algumas etapas, porque não vai dar pra fazer uma aula só, porque vai ficar muito grande. Vamos fazer com sobras de MDF. Eu não trabalho com MDF, você sabe disso. Não é meu foco, não é a minha especialidade, mas eu achei alguns MDFs na rua. Na verdade, eu não achei na rua. O meu vizinho, ele desmontou um armário, e ele ia jogar na esquina, ou seja, ele ia para a rua, ia para o lixo. E ele me perguntou se eu queria onde ele jogava. Então, praticamente, eu peguei na rua. Ele me deu esses MDFs. Eu dei a sorte de ser na cor branca, porque eu queria uma mesa na cor branca. E nós vamos trabalhar com essa mesa hoje. Nós vamos fabricar essa mesa hoje em MDF. Só que vai ter um diferencial. Aqui, o grande problema do MDF é a borda. Geralmente, quando você corta, fica isso arelado aqui, se ele for em MDP ou se ele for em MDF. Essa chapa que eu tenho, eu nem conferi. Eu acho que é em MDP, na verdade, nem é em MDF. Mas, praticamente, é parecido. Tudo é prensado. Quando você corta, aparece aquela parte aqui, feia. Vamos supor, o tampo, a chapa é branca aqui, em cima. E aqui, se você vai cortar, vai aparecer aquela parte da cor do MDP ou do MDF. Então, nós vamos trabalhar isso também. Uma solução para não ter que comprar fita de borda. Tem que ter aquela coladeira, aquele sistema todo que a gente não tem. Geralmente, para quem não trabalha, no caso, com MDF, não tem isso, não tem esse recurso, eu também não tenho. Não vou ficar comprando fita de borda, vai ficar colando aqui. E eu vou adaptar uma solução para a gente poder juntar o MDF com a madeira maciça. Então, hoje, nós vamos socar na mesa, em cima, o formato dela. Nos cortes, na junção, na união dessa mesa. Você vai fazer ela no tamanho que você precisa aí. Eu vou fazer ela no tamanho que eu preciso aqui. Depois, nós vamos fazer umas outras aulas, uma ou duas aulas a mais, para fazermos as bordas, para trabalhermos as bordas como ela vai ter. E o gaveteiro dela. Hoje, a gente vai fazer os cortes e a união, a junção. A mesa vai estar pronta. Se você quiser usar ela sem as gavetas já mais montadas, ela já vai estar pronta. Mas não vai estar com acabamento. Eu acho isso claro para você. Essa primeira fase hoje é os cortes e a união das peças. Vou aproveitar, já vou deixar o Pix aqui embaixo. Vou aproveitar, já vou agradecer ao pessoal do Pix que está com a gente. Muito obrigado a quem está com a gente no Pix, que colabora com a gente todos os meses. Muito obrigado, de coração. Quem colabora, quem sempre dá nosso apoio para a gente no Apoia-se. O endereço do Pix está aqui embaixo. Quem quiser ajudar a gente, quiser contribuir. Pô, tem certeza que essa contribuição, ela é muito grande para a gente. Vocês não têm ideia o quanto isso ajuda a gente. Muitos de vocês têm ideia, mas muitos talvez nem tenham. O quanto isso salva a gente. O quanto isso está ajudando a gente a conseguir se manter aqui e manter o nosso canal. Pessoal, muito obrigado de coração a quem está no Pix. Muito obrigado a quem colabora. Muito obrigado ao pessoal do Apoia-se. Muito obrigado a todos vocês, de todo o meu coração. Vamos ao nosso tampo. Eu tenho uma chapa. Eu não sei realmente qual é o tamanho dela, a largura. A gente vai medir junto. Eu vou te mostrar primeiro onde elas estão. Que é no outro quarto, aquela parte que eu guardo as madeiras. Que é onde eu vou organizar, que eu vou fazer aquele suporte para as madeiras. Que eu estou precisando demais desse suporte. Na frente nós vamos fazer isso. Mas hoje, depois eu vou te dar as medidas da chapa que eu tenho, dessa lateral. Eu acho que ela é lateral de guarda-roupa, de armário embutido. Isso eu não tenho certeza. A nossa mesa vai ser o seguinte. Independente da largura e do comprimento. Ela vai ter uma chapa aqui em cima. Vamos jogar alguma coisa da borda para dentro. Daqui para cá, daqui para cá. Para que ela não fique totalmente na beirada. Uma segunda chapa aqui. Que vai ser a lateral dela. Uma terceira chapa aqui. Vai ser a outra lateral dela. Aqui atrás. Vamos supor que aqui fosse a parte atrás. Depois eu apago. Vai levar uma chapa. Unindo essas duas peças aqui. Vai levar parafuso. Aquele parafuso tampinha. Você sabe qual é aquele que eu pinto de preto. Aquele que a chapa é larga. Ele é voltado para MDF. Eu nem vou pintar ele hoje. Eu vou manter ele realmente na cor. Naquele dourado. Naquele bricomatizado. E vai levar dois parafusos daquele aqui. Para unir essas peças. O tampo eu não posso pôr parafuso aqui em cima. Vai ficar horroroso. Então eu comprei umas... Umas cantoneirinhas. Paguei uns 50 cada um. Vou te mostrar também. Dá para fazer isso em casa. Mas ela é legal comprada. Porque além de ser baratinha. Ela já vem com uma solda. Cantoneira ela é assim. É uma peça. Eu já vou te mostrar já. Ela faz um L aqui. E aqui ela tem uma micro. Uma francesa. Um pingo de solda. Que não deixa ela se dobrar. Essa parte aqui não se dobra. Então ela vai manter os 90 graus. Ela vai manter os 90 graus aqui. Nas uniões. Desse tampo com essa parte da lateral. Com as duas peças da lateral. Voltando na nossa mesa agora. Com o formato normal dela. Agora vamos fingir que ela está de frente. Aqui é a parte que está lá atrás. Aqui. Um dos lados dela. Você vai escolher. Nós vamos deixar uma terceira peça dessa. Temos uma lateral aqui. Uma lateral aqui. São duas. E uma terceira aqui. Que também vai usar cantoneira. Porque aqui. Aí nas próximas aulas. Não vai ser hoje. Nós vamos colocar duas gavetas aqui. A gaveta facilita muito na nossa vida. A gente sempre precisa guardar documento. Papel. Alguma coisa. Caneta. Tem que ter duas gavetas. Vamos colocar dois puxadores aqui. Não vou fazer puxador rústico. Você sabe como fazer puxador rústico. Ou puxador mais simples. Ou pinta de prateado. Pinta de dourado. A cor que você quiser. Cromo. Você sabe fazer. Eu comprei dois puxadores. Aqueles de R$1,50. Muito simples. Muito barato. Também de plástico. Vou te mostrar. Ele é cinza. Até para ganhar tempo. Porque eu não quero perder tempo com essa mesa. Que eu preciso usar a mesa realmente. Para trabalhar. É uma mesa que você pode fazer para a sua casa. Se você tiver um escritório. Um local de estudo que você precisa. Ou uma mesa que você pode fazer para vender também. Então essa parte mais chata. Que a gente já passou no passado. Já fizemos. De puxador. Essa parte que eu não vou focar muito não. Porque o puxador é algo muito pessoal. É que nem a gaveta. Eu não vou colocar corrigiça de correr aqui. Deveria ser corrigiça de correr. Mas eu não tenho corrigiça de correr agora. Não vou comprar. Não estou podendo gastar com isso. É muito barato. É R$5, R$6, R$7. Mas eu não estou podendo gastar com isso. Eu não estou tendo condições agora. Então eu vou fazer aquele sistema de correr normal. De encaixe. Eu quero uma gaveta de duas. Se a gente quiser ainda aqui. A gente coloca uma portinha. Eu não vou te garantir que eu vou fazer isso. Não sei se vai valer a brinhar minha uma portinha. Até para guardar papel. Alguma coisa. De impressora. Documento. Sei lá. Eu posso pôr uma portinha aqui. Com duas bolestrasinhas simples. Posso colocar. Eu acho que eu não vou colocar. Acho que eu vou deixar isso aqui aberto. Mas se você quiser. É um quadrado. Igual as gavetas. O nosso puxador vai estar nesse sentido. O puxador da portinha vai estar em pé. Ele está deitado na gaveta. Em pé na portinha. Uma portinha com duas borboletas. Acabou. Bota aquele prendedorzinho. Que você põe em porta de armário. Que ele gruda. Quando ele entra. Que ele encaixa. Está feita a nossa portinha. Então é uma mesa muito simples. Mas muito funcional. Que é o que me importa. Hoje nós não vamos fazer essas gavetas aqui. E nem pensar em portinha. A portinha eu não vou fazer mesmo. Provavelmente. Mas eu não vou fazer gaveta. Eu vou fazer só essa armação aqui. Das três partes que vão sustentar ela. Paralelas. Nós vamos fazer a parte do fundo. Vamos cortar. E o tampo. E a união disso. Não vai ter borda aqui. Não vai ter nada. Ela vai estar totalmente crua. Ela vai estar com as bordas aqui aparecendo o corte. Vai estar praticamente crua. O que eu estou focando hoje. É a montagem dela. A que você já possa usar. Ela se for para a sua casa. Nas próximas horas. Nós vamos fazer as bordas. Estou deixando isso muito claro. Para você entender. Eu vou agora pegar a câmera. Vou levar para o outro quadro. Para você ver as chapas que eu tenho. Está tudo misturado com madeira. Com outro tipo de madeira. Para a gente analisar. E aí juntos. Nós vamos começar a fazer os riscos. Os cortes. Os detalhes que teria esse corte no MDF. Inclusive eu vou ter que usar uma serra. Totalmente irregular para cortar isso. Mas é o que eu tenho aqui. Eu vou ter que me virar. Então você vai ter que mais ou menos aprender. Como é que eu vou fazer. Para você saber se virar na sua casa. Com o que você tem também. Como eu sempre digo. A gente não pode se limitar. A gente tem que trabalhar o que a gente tem. Vou tirar o quadro negro daqui. Vou tirar as coisas daqui. A lousa. Tem que arrumar um pano. Isso é muito importante. Uma toalha velha. Um cobertor para colocar na mesa. Porque MDF ele arranha. MDF ou MDP. Não importa. Aquela película não pode arranhar. Ele já está vindo usado de outro lugar. Então eu não quero que isso aqui fique arranhando. Aqui tem muito atrito. Tem muita ponta de prego. Cabeça de prego nessa bancada. Não pode jogar isso aqui direto. Tem que ter mais cuidado também. Então vamos montar isso tudo. Para a gente poder trabalhar. Vamos preparar. Aí eu vou te mostrar já. Onde estão as peças. Para eu poder trazer para cá. E começarmos os riscos. Aí nós vamos desenvolvendo isso juntos. Pessoal. Esse aqui é o tampo. Que eu tenho. Está aqui na parede. Até eu usei a gente para gravar o final dos meus vídeos. As fotos. Já tinha guardado ali para isso já. Já fazia uns meses que estava aqui. Ele deve estar com 20 milímetros. Ele é bem grosso. Mas independente disso. Se você achar uma lateral de guarda-roupa com 10 milímetros também. Com centímetro. Vai dar igual. Eu estou usando ele realmente porque ele é pesadão. Achei ele bonito. Mas é só por esse motivo. Agora eu vou te mostrar no outro quarto. Os outros que eu tenho. Aquele quarto que eu tenho da bagunça lá. Que está a minha lixadeira. A cadeira do meu irmão que eu estou trabalhando. Que eu ainda não consegui. Aquela tal cadeira que já vai para dois anos. Mas eu vou acabar com fé em Deus. Está aqui a pila de madeira que eu tenho. As perovas que eu achei na rua. Está tudo aqui. Essas são as chapas que eu tenho. Vou te mostrar aqui. Eu tenho uma menor. Essa aqui eu acho que está com 15 milímetros. Essa mais baixa. Não sei o comprimento na largura. Eu vou ter que medir lá com vocês. E eu tenho umas grandonas aqui. Acho que três grandonas. Também acho que está com 15 milímetros. Que a gente vai ter que cortar isso aqui. Se virar. Ver o que dá para fazer. Tem até umas marcas ali de cavilha. A gente vai ver. Joga essas cavilhas para baixo. Vamos ver o que dá para a gente fazer. Vamos melhorar isso aqui. Isso aqui é praticamente coisa achada na rua. Eu quero que você entenda isso. Isso aqui é como se fosse realmente uma porta de guarda-roupa. É porta de guarda-roupa. Lateral de guarda-roupa. Mas o que a gente achou na rua antes de chover. Não molhou. Não estufou. A gente vai aproveitar e se quiser fazer essa mesa. Eu queria te mostrar. Porque vai dar um trabalho tirar isso daqui. Porque isso é pesadíssimo. Eu tenho que preparar aquela mesa lá primeiro. A mesa do... A bancada lá com pano. Como eu te falei. Para levar elas para lá. Aí eu vou trabalhar aquele tampão primeiro. Eu vou lá rapidinho. Onde vai ser o meu... Eu não sei ainda o que eu vou fazer. Onde eu vou botar essa mesa. Eu vou medir quanto é o tamanho lá que eu posso pôr. Área útil que eu posso fazer essa mesa. Para não cortar errado. Vou reparar o tampo lá da bancada. E a gente já vai começar a trabalhar. Eu vou levar para a bancada. E a gente começa a fazer a medição disso. Tem que fazer esse cálculo aqui. Meu sócio chegou. Tem que fazer esse cálculo aqui. Para a gente poder começar a riscar e cortar. Para começar mais ou menos a desenhar essa mesa aqui. Como é que ela vai ser. Vamos medir quanto é que tem isso aqui. Para você ter uma noção. Você vai ver que qualquer lateral que você quiser. Aí o que você achar. Vai dar para a gente fazer. Essa mesa está com 1,29. De comprimento. Com 60 de largura. Está ótimo. Aqui eu medir lá. Você não tem nada. Está com 56 de largura. Ou S53, 56. Ou S54. Vai dar para ela não chegar aqui na ponta. Eu não quero ela na ponta. Eu quero ela menor. Não vou precisar nem cortar. Já vou ganhar tempo com isso. Se você achar uma por exemplo de 50. Os pés que vão aqui. Esses pés. Eles não podem chegar até o final. Tem 50. Vai ter que cortar 45. Tira pelo menos 5. Para dar um efeito legal. Para que ele não fique totalmente aqui em costas. Porque essa aqui é a barra da frente. Da mesa. E a parte de trás vai ser essa. Eu não quero que ele fique totalmente em costas. Eu quero que ele fique aqui e aqui. Ele fique do lado de dentro. Para dar uma. O tampo tem que ser mais largo que ela. Para dar um efeito legal. Então você escuta 5 centímetros. 8. Eu não sei. Que fique proporcional. Esse vai ser o tampo. Ele vai ser preso na outra parte. Então eu vou virar a outra parte para baixo. Já tenho a medida dele. Para mais ou menos riscar. Aliás eu nem vou riscar ainda. Eu já tenho o tampo aqui com 1 metro e 29. Eu vou agora lá rapidinho. Eu vou medir qual o tamanho lá. Se eu medir lá vai ficar bom para mim lá. Senão eu vou ter que cortar ela. Eu não queria nem ter que cortar. Porque quanto menos cortar para mim melhor. Já ganho tempo. Já cortar a gente corta. Para que encaixe lá onde vai ser a minha gravação. Eu não sei ainda realmente onde vai ser. Eu vou pegar a outra chapa ali. Eu vou medir rapidinho isso para tirar essa dúvida. Vou pegar a chapa grande ou a menor. Eu acho que aquelas grandonas eu vou ter que pegar. Para medir a altura do pé. Que vai ter essa mesa. Porque são 3 pés. Você sabe. Eu vou medir lá e já venho. Pessoal. Medir lá onde vai ficar ela. A área que eu tenho livre vai ser 1,20. Essa vai ser 29. Eu vou ter que tirar 9. Por isso que é importante que você vai medir a sua na sua área. Segundo o cliente de diferença. Se o cliente falar que é uma ilha. Uma estação de trabalho. Eu chamo de ilha. Mas é a estação de trabalho. Aquela que você faz 1L. Com 2 metros por 1,50. 1L na virada. Os 90 graus. É diferente para o cliente. Para a gente é diferente. A situação muda. Porque cada um. Como eu disse. Vai se adaptar ao espaço que tem. Eu vou me adaptar ao espaço que eu tenho hoje. Eu tenho que fazer com 1,20. E se for cliente. Tudo bem. Vai ficar no local dentro da minha casa. Vai ficar aqui. Até quando a gente buscar. Acabou. Vou entregar para o cliente. Vou fazer aqui. Vou marcar da ponta para dentro. 9 centímetros. Vou passar uma linha. Dessa linha. Eu vou marcar a distância da minha circular. Vou ter que tirar a minha circular da serra. Porque isso aqui não vai caber naquela mesa deslizante. Ela não tem a largura. Está bem maior aquela largura da minha serra. Da mesma deslizante. Seria até mais fácil para cortar. É claro. Vou cortar na circular. Então eu vou medir daqui para a 9 centímetros. Em dois lugares. Passar essa linha aqui. E marcar. Dessa linha para dentro. Eu vou marcar mais a distância da borda. Da minha circular. Para a minha lâmina. Ó pessoal. Eu marquei daqui para a 9. Vou marcar lá mais 9. 9 centímetros. Vou passar a linha reta agora. É a mesma coisa de uma madeira. Vai te dar um pouco de medo. Você não está acostumado. A quem não está acostumado é claro. Mas é a mesma coisa. Vamos fingir que é uma chave de compensado. Não vai mudar nada. 9 centímetros. Dos 9 agora para cá. Eu vou marcar a distância da minha. Da borda da minha circular. Para a minha lâmina. Que aí eu faço um segundo risco. Coloco uma régua. E aí eu corto essa parte aqui. Já está com o meu tampo pronto. Em termos. O tampo da montagem de hoje. Eu vou desmontar a circular agora. Da certa que fizemos. Ainda não tinha desmontado. Vou desmontar agora. Tirar ela de lá. Para notar que eu não tenho celular notado de cabeça. Para fazer essa segunda linha aqui. Pessoal é o seguinte. Daqui para cá tem 9. Fiz aquela linha. Daqui para cá tem 3,7. 3 centímetros. 3 centímetros. Para a minha borda. Agora o que a gente precisa se atentar muito. Esse aqui é o lado de cima. Eu errei numa coisa. Você não vai errar na sua. Eu agora não vou mais desmontar. Porque eu estou com pressa. Estou usando uma lâmina aqui. Divide com a dente. Isso aqui não tem como dar muito certo. Para MDF. Tem que ser no mínimo. Para mais 72 dente. Que vai fazer um corte limpinho. Não vai detonar tanto a película. MDF. MDP. Tá. O que eu tenho aqui é isso. Não tenho como fugir. Vou ter que cortar com essa lâmina. Quando eu corto com essa lâmina. Geralmente ele faz o seguinte. O lado que ele corta de cima. Ele detona. O lado de baixo. Ele fica mais ou menos bom. Eu me lembro agora. Eu não tenho certeza. Eu tenho que fazer o teste. Eu acho que é isso. Eu não estou enganado. O lado daqui. Que eu vou passar ela. Ele destrói. Fica cheio de dente. Cheio de marca. O lado de baixo. Ele detona menos. Ou vice-versa. Eu realmente não lembro. Eu vou ter que fazer o teste. Eu acho que é isso. Se for isso. O lado de baixo. Vai ficar para baixo. Vai ficar bonito para caramba. O lado de cima vai ficar marcado. Vou fazer o teste já para você saber. Se você for trabalhar com essa lâmina. Você já sabe. O lado que você vai pôr para cima. Você deixa na hora de cortar virado para baixo. Se for isso. Para não acontecer esse esgarçamento. Eu vou fazer o teste. Eu realmente não me lembro. Eu acho que é isso. Eu não estou enganado. Mas já vamos tirar essa dúvida agora. Qualquer maneira. Eu não vou ficar lá 100%. Se rasgar aqui em cima. É o tampo. Tudo bem. Não tem problema. Essa mesa pouco vai aparecer. Ela é mais para eu trabalhar. Apoiar minhas coisas. Minhas papéis. Minhas anotações para outro canal. Então ela não aparece tanto. Para móvel. Para vender. E para sua casa. No seu caso. Tem que tomar esse cuidado. Vamos cortar isso aqui agora. A gente já vai descobrir isso. Olha pessoal. Deu uma esgarçadinha de leve aqui. Mas o lado de baixo. Você vai ver. Está perfeito. Corta normal. Então o sentido é aquilo que eu falei mesmo. O lado de baixo. O lado de baixo. Tem que ser o lado que vai ficar virado para cima. O lado. No meu caso. Aqui o lado de baixo. Que é o outro contrário. O lado que vai ficar para cima. Que você vai botar a régua. Presa com grampo C. E vai fazer a medição. Tem que ser o lado escondido. Porque é onde vai passar a lâmina. Ele é o que vai detonar. Se você for ver aqui. Vou até virar para você ver melhor. Ele detonou aqui. Deu uma comida aqui. E está cheio de esgarçado aqui. Bem leve. Bem mínimo. Mas está. Já esse lado aqui. Que é o de baixo. Está perfeito. Mesmo sendo uma lâmina de 24x10. Então. Se atenta aí. Na hora de cortar o MDF. O MDF. Para acontecer. O meu ficou com uma lasquinha aqui mínima. Nos próximos. Já vou tomar esse cuidado. Porque realmente é uma aula. É um exemplo. E eu vou usar ela para mim. Mas como eu disse. Eu estava na cabeça. Eu só não tinha certeza qual era o lado. Eu achava que era desse lado mesmo. O de baixo. Que é o que não estraga. O de cima é o que estragava. Eu estava certo. Estou dando essa dica. Foi bom acontecer. Já fica para você não errar. Mesmo uma lâmina de 24x10. Acaba sendo possível. Se você for usar o lado. Vai ficar para dentro. Se for um móvel que aparece dois lados. Já não dá. E tem que ser aquela lâmina mais cara. Vai ter que comprar se você tem dois dentes. Como o meu caso é mesa. Vai ficar para dentro escondido. Não tem problema. Apesar que eu errei o lado aqui. Está cortado. Está com 1,20. Nosso tampo já está praticamente pronto. Para ser encaixado. Agora eu vou pegar a grande. Medir o tamanho do pé. Que vai ser o pé. Para fazermos os três cortes. Os três pés. Isso aqui é MDP. Eu tenho visto de falar que isso aqui é MDF. Que a gente fala muito MDF. Mas esse é o MDP. Que é o esfarelado. Você vai ver que ele é um aglomerado. É um aglomerado. É partículas de eucalipto prensadas. Farelo de madeira. O MDP. Isso aqui é partículas de madeira prensada. Se eu não estou enganado. Serragem. Fagulha de madeira. E o MDF. São partículas. Se eu não estou enganado. De eucalipto. Prensadas. No final é tudo igual. Só que o outro ele leva ainda resina. Algumas coisas a mais. Para poder ajudar na prensa. Para ele ficar mais compactado. Mas é praticamente tudo igual. O pessoal até brinca. Chama de babelão. Mas não é babelão. Aquilo são partículas. E quando incha realmente parece um papel. Vou soltar ali agora. Já vou separar ele que já está pronto. Praticamente na montagem. Trazer a chapa grande para cá. Essa aula está sendo bem técnica. Porque tem muitos segredos. Muitos detalhes. Que a gente que não mexe com o MDF. Precisa saber até para quando vai fazer uma reciclagem. Como isso aqui. Reciclagem. Peguei na rua. Estou colocando assim. Porque foi meu vizinho que deu. Mas ia para a rua. Ia para a esquina. Ia lá para um monte de entulho. Que o pessoal passa de caminhão e pega. Para a gente também saber. E dar quantos tipos de material. O básico do básico. Não é o correto. Isso aqui não é uma aula de MDF. Porque teria que ser feito fita de borda. Uma borda como essa. Esse friso aqui em volta. Uma coisa mais delicada. Mais apropriada. Que não é o nosso caso. Então nós estamos adaptando isso. Para a nossa marcenaria maciça. Vou tirar isso daqui. E vou trazer o grandão. Pessoal. Essa daqui é aquela grande. Nós vamos cortar três partes dela. Não vai dar para cortar ela mesma. É claro. Ela deve estar com dois metros em alguma coisa. Vou ter que pegar a segunda peça dessa. Tem dois e vinte e quatro. Dei a sorte pegar uma chapa dessa grande. Eu vou medir da borda para cá. A distância que eu quero para cortar o primeiro pé. Então eu tenho que cortar três pés desse. Um em cada lateral. E aquele segundo que vai no meio. Que vai equilibrar. E vai servir para apoio. Nas laterais das nossas gavetas. Eu dei a sorte. Que essa peça aqui. Ela está com fita de borda aqui. Fita de borda aqui. E fita de borda embaixo. Dessa sorte. A maioria das peças que você vai achar. Geralmente. A maioria pelo menos. Você vai achar na rua. Vai ter essa fita de borda. Alguma outra não vai ter. Se não tiver fita de borda. Nós vamos fazer a borda. Em madeira. No sistema que você vai aprender na próxima aula. Que eu te falei. Nós vamos fazer na frente do tampo. Você vai poder usar também aqui. Uma borda de madeira aqui. Uma borda de madeira aqui. Para dar um estilo nela. Para poder sanar esse problema. De não ter fita de borda. No meu caso. Eu vou ganhar tempo. Porque já tem a fita de borda. Mas vão haver casos. Que eu preciso cortar. Vou ficar sem a fita de borda. Com aquela fita branca. Ou da mesma cor da película. Eu vou ter que me virar. Fazendo esse sistema. Que você vai aprender hoje. Já fazendo o tampo. Altura dos pés. De mesa de escritório. Geralmente. Mesa de escritório. Vai de 72 a 75 centímetros. Geralmente. O padrão maior é 75. Mas você vai encontrar mesas variadas. 72, 73,5. 75. É dentro do padrão. Muito por antes. Está claro para você. Aquela regra. Depende muito do tamanho da pessoa. Cada pessoa. Tem uma especificação própria. Possui uma característica própria. Uma altura própria. Uns são mais baixos. Outros são mais altos. Então nós temos que levar isso em conta. Para o cliente. Você vai passar essa informação. A altura dela. Padrão é 75 centímetros. 73 a 75. 72. 73,5. 75. Mas você pode sentar. Numa cadeira. A cadeira sempre é aquele padrão. Você já sabe. 45 centímetros. 42. A pessoa pode sentar. E você fazer a medição com ela. Para que a pessoa beixe a mão. De forma que ela fique apoiando a mão em alguma coisa. Ou simulando uma outra mesa qualquer. Se ela quer mais baixo. Mais alto. Até por causa de teclado. Se vai ter o teclado para correr no computador ou não. Se é uma mesa sem teclado. Uma mesa normal para escritório. Simples a ter teclado embaixo. Se o teclado vai ficar por cima. Se é notebook. Se a mão não vai ficar muito erguida. Então você tem que fazer esse teste com a pessoa. Para você poder fazer dentro do padrão. Você não precisa seguir essa regra se for particular. Eu gosto muito de fazer isso. Eu sempre passo a informação do valor da mesa. Da altura. Padrão. E eu peço a que a pessoa se sente. Para que nós possamos achar juntos a medida mais confortável. Porque depende do que ela vai usar. Ela pode usar um notebook hoje. Ela pode usar um computador com teclado hoje. Ela pode não usar um computador amanhã. Então ela tem que escolher mais ou menos o que ela precisa. Como ela precisa. E dentro dos padrões que ela vai usar isso. Mas a regra seria essa. Eu vou fazer a mesma com 75. Então eu vou cortar da borda para cá. Vou contar dois lugares. 75. Vou riscar. Vou fazer uma segunda dessa com 75. Ela tem um buraco aqui. Que acho que passava fio. Alguma coisa. Eu não sei. Já é. Como isso aqui era. Uma nova planejada. Eu nem sei o que era. Tem um buraco. Talvez eu nem tire esse buraco. Talvez isso aqui até esconda. Deixa isso aqui. Até corte daqui para cá. Eu não sei. Eu corto da ponta de lá para cá. Eu vou ver isso daí. Faz essa medição. Cortar as três chapas dessas. Eu já queria te mostrar isso. Já para você ter essa noção. De altura. Precisava te passar essa informação também. Então eu vou riscar isso daqui. Vou colocar a régua. Aquele mesmo esquema. Do 75 para cá. Mais 3,7 centímetros. 3 centímetros. 3,7 milímetros. Dou uma segunda linha nela. Marque dois lugares. Para poder passar a lâmina. Só que dessa vez eu não vou errar. Esse lado aqui dos furos. O lado vai ficar para dentro. Eu não quero que apareça. O lado de fora é o outro. É o que está embaixo. Que é o bonito. Então eu vou cortar por aqui. Por quê? Porque eu já sei que o lado de baixo. O que vai aparecer. É o que eu quero que não arregasse. Já vou me atentar a isso agora. Para não cometer que errei. Eu cometi no tampo. Vou marcar isso aqui. A gente já volta para colocar a régua. Já com a régua colocada. Para começar a fazer esse corte. Pessoal. Mesma coisa da outra peça. Marquei até aqui 75 em dois lugares. Do 75 joguei 3,7 em dois lugares. Coloquei a régua. Para passar ela agora. A lâmina vai cortar o lado de cima. Que é o lado que vai ficar para dentro. Com os furos. Daquela maneira que esgarça. O outro lado que vai ficar para fora. Vai ficar perfeito. Porque é sempre o outro lado que ele corta com perfeição. Isso para quem está trabalhando com aquela lâmina. De 24 dentes. Uma lâmina mais bruta. Você vai colocar um cavalete, alguma coisa. Dois cavaletes para que ela não caia. Eu coloquei a minha mesa de serra. E um calço para que ela corte e não caia. Senão ela vai arrebentar. É MDP. Não posso dar bobeira. Olha lá pessoal. O lado de cima. Arregaçou. Você pode ver que está cheio de marca aqui. Agora eu vou virar para você ver o lado de trás. Olha. Certinho. Por isso que eu digo. Tem que calcular sempre isso. O lado mais feio é o que você corta. O que você passa a serra. O lado que você quer que fique bonito. Porque não quer que esgarça. Que arregasse. É o lado de baixo. Que a máquina vai passar. Tem que fazer esse cálculo. Está aqui já a nossa primeira de 75. Vou tirar isso aqui. Vou limpar. Vou marcar a segunda. Agora tem um buraco aqui. Que eu não vou aproveitar não. Eu vou jogar de lá para cá agora. Essa peça aqui eu vou guardar. Para fazer a divisória das gavetas. Para frente. Não vai ser agora. Não vai ser nessa aula. Mas já deixa ela para isso. Vamos daqui. Vou cortar mais duas de 75. A gente vai ficar livre disso. Aí já dou uma limpada em dúvida. Para a gente já começar a calcular a montagem disso. Pessoal. Cortei as três chapas de 75. Já estão aqui as três. E aquela grandona aqui é o tampo. Então só para a gente ter uma noção como é que vai fazer isso. Elas vão ficar assim. Acho que dá para você ver aí. Vou jogar mais ou menos aqui da borda. Mais ou menos uns 3 centímetros daqui. E daqui. De cada lado. Lá de lado a mesma coisa. Da borda para dentro 3 centímetros. Aqui eu preciso deixar um espaço. Que vai uma deitada. Até lá. Ela vai encaixar aqui dentro. Para dar uma segurança nela melhor. Para dar um travamento nela melhor. É o que eu vou fazer agora. O que eu vou medir agora. Eu vou medir. Isso é padrão para você fazer a sua. Eu vou deixar três. Você pode achar quatro. Você pode achar cinco. Eu vou deixar daqui para cá. Três. Dois lugares. Passar uma linha. Dali para lá a mesma coisa. Aí eu vou pegar dessa linha. Eu vou descontar o que eu tenho de espessura aqui. Que deve dar mais ou menos uns dois centímetros. Eu nem medi ele. Mas deve dar dois centímetros. Vou até tirar dúvida agora. Falei para você que tinha 20 milímetros. Mas eu não tinha medido. É isso mesmo. 20 milímetros. Dois centímetros. Dos três centímetros. Eu marco mais dois. Passa uma segunda linha. Que é onde essa daqui vai ficar encaixada. Eu posso deixar ela na beirada de trás. Rapaz, atrás não tem problema. Posso até fazer isso. Porque eu quero que ela fique mais bonita. Apesar que a frente. A frente deve para cá. Aqui é onde eu fico. Deixa eu ver a distância dela aqui. Mas dá. Dá sim. Ela é quatro centímetros. Ela é quatro centímetros menor. Que essa largura aqui total. Quase isso. Então vai dar mais ou menos uns dois aqui. Uns dois aqui. Aí eu vou medir. Dessa segunda linha. Da borda para dentro. Três. No seu caso você vai botar quatro. Ou cinco. Ou três. O que você quiser. Eu vou achar que você vai poder. Um pouco maior. Porque ela já está pequena. Dos três centímetros. Eu marco mais dois centímetros. Na ponta de lá. Mesma coisa. Da borda para dentro. Três. Dos três. Mais dois centímetros. Esses dois. Esses dois aqui de dentro. Essas duas linhas de dentro. Eu vou medir a distância. Essa distância que vai sobrar. Eu vou cortar uma chapa nova. Vou cortar a distância com essa chapa aqui. Essa chapa aqui. Vou até medir quanto é que ela tem de largura. Ela não é tão larga quanto aquelas. Ela vai ficar de fundo. Ela tem 53. Vou cortar essa distância. Com 90 graus. Para fazer esse fundo. Você vai perguntar. Nós poderíamos fazer isso na serra de bancada. Poderíamos cortar. Mas teria que ser uma serra de bancada muito larga. Maior que essa mesa. Ou uma esquadrijadeira de correr. Não é difícil fazer uma esquadrijadeira. Mas vai tomar muito tempo. Você precisa ter um rolimã. Ou aquelas roldanas. Fazer um trilho. É todo um esquema. Ou seja. Ele vai ocupar um espaço muito grande. Para quem tem um galpão. Um lugar maior. Que nem na minha alta da garagem. Onde eu tenho as coisas da marcenaria antiga. Lá eu teria espaço para montar uma dessa. Mas eu uso muito pouco. Se eu trabalhasse com só MDF. Compensaria ter uma dessa. No meu caso. Como eu vou usar raramente. É melhor usar circular. Eu vou ter o trabalho de medir. De botar régua. Sim. Mas acabou o trabalho. Acabou. Eu trabalho mais com madeira maciça. Mas para quem trabalha com MDF. Precisa. Dá para montar uma esquadrijadeira. Que também. Como eu disse. Não é difícil de montar. Mas para alocar o pequeno. Dificulta muito. Vou tirar isso daqui tudo. Vou deixar só o tampo. Para a gente poder medir esses. 3 centímetros. Mais dois lados. E achar esse meião. Que aí eu posso riscar. Se cortar essa daqui. Pessoal. Tem que tomar cuidado com MDF. O pessoal falava sempre a mim. Isso que corta. Que nem navalha. Eu não acreditava. Eu fui pegar aquela chapa grande. Encostei ela no pé. Sem querer. E ela raspou. Já deu um talhozinho no meu pé. Depois eu vou te mostrar. Coisa mínima. Mas já deu. Eu não botava fé nisso. É verdade mesmo. É muito sério. Eu sei que tomar muito cuidado com essa porcaria. Isso aqui para cortar o pé. Para cortar a mão. É um pulo. Eu senti um arranhãozinho no pé. Eu achei que fosse um arranhão. Vinha encostando no meu pé. Eu não imaginei que fosse isso. Ela cortou. Eu já vou daqui a pouquinho. Já lavar com água e sabão. E já vou passar um metiolato nisso. E uma anti-inflamatória. Já vai proteger. Para não deixar acontecer nada. Pessoal. Esse aqui é o friso. É muito difícil. Você achar MDF que venha com friso. Ele é colado. Você pode ver. É uma tira colada. Vai ser muito difícil. Você achar. Mas você pode achar. Então eu já vou te explicar. Como é que você vai tirar isso daqui. Nós vamos fazer a borda depois. Na outra aula. Eu vou enrolar isso aqui. Para poder jogar fora. Eu não vou usar isso aqui para nada. Eu vou te explicar. Como é que você vai tirar isso. Isso nem para enrolar não dá. Só vou mostrar como é que ficou o meu pé. Não foi uma coisa funda. Um arranzinho de nada. Daquela quina da grandona ali. Que eu peguei para fazer o fundo agora. Eu fui trazer ela lá do outro quarto para cá. Na hora de trazer eu escolhi ela no pé. Como a gente faz com madeira normal. Tudo bem. Tinha que estar de bota. Eu estou errado. Eu sei disso. Eu tenho bota. Estou de chinelo. Fiz besteira. Eu uso muito chinelo nesse final de tarde. Até para poder relaxar um pouco o meu pé. Porque eu uso muito bota. Mas dei bobeira. Não deveria estar de chinelo. Não deveria estar de chinelo. Foi culpa minha. Por isso que é importante a gente usar bota. Você vê agora. Uma besteira dessa. Eu já vou lavar. Já vou cuidar. Mas você vê o que acontece. Isso foi no pé. Aparecer na mão. Aparecer no braço. O pessoal fala mesmo. E é verdade. É uma navalha mesmo. Tem que tomar muito cuidado com essas peças. Na verdade eu estou chamando de MDF. Não é MDF. Ela é grossa. E ela é afiada. Onde faz a quina. Foi cortada com uma lâmina. Provavelmente de 72 dentes. De 80 dentes. Uma lâmina com o dente muito pequeno. Então ele deixa um corte exato ali. Aquilo vira uma gilete. Pessoal. Eu vou tirar isso aqui agora. Eu corri lá em casa rapidinho. Para passar uma pomada no pé. Vou até depois passar um band-aid. Alguma coisa. Pega o lado reto do formão. Põe para dentro. O lado do chão para fora. Que é o que vai tirar. Bem no meinho. Bate de quina. E vai levantando isso. A gente vai separando isso aqui com cuidado. Começou. Levantou a primeira parte. Só sair puxando. Tá aí. Tá removido. Você vê que deve ser uma cola mais forte. Que a cola do sapatinho. Uma cola muito forte mesmo. Porque ela grudou o plástico no MDF. Ficou uma salienciazinhas aqui de cola. Se depois a gente passa uma grossa velha. Para acertar. E saiu de menos. Vamos agora. A medição aqui. Eu vou jogar aquelas medidas. 3 centímetros mais 2. 3 mais 2. De lá para cá. Mesma coisa. Passar as linhas. Aí é que eu vou descobrir. Os lados de dentro. Quanto é que eu tenho. Para cortar aquela grandona. Aí eu já trago a grandona. A gente já une essas pontas. Já começa a formar esse U aqui. Essa primeira peça aqui. Que eu tenho que fazer ainda as divisões. Eu acho que eu não vou instalar o tampo hoje. Eu só vou colocar ele por cima. Porque o tampo eu vou explicar como é que você vai unir. Mas eu não vou unir o meu. Porque eu vou ter que remover ele. Para fazer a borda na outra aula. Então eu não vou nem fazer isso. Para não danificar ele. Para não correr isso. Porque eu vou ter que desmontar. Montar de novo. MDPI e MDF. E você vai apertando e soltando. E ele vai ficando frouxo. Pessoal. Essa peça aqui. É a que vai entre a lateral. E a gaveta. Na verdade que vai entrar a gaveta. É aquela que vai ser paralela. Depois na outra ponta. Que vai uma igual a essa. São três dessas de 75. Você se lembra. Eu marquei daqui para cada dois centímetros. Porque é a distância que eu tenho ali. Porque eu vou fazer o seguinte. Eu vou cortar ela. Na distância. Por quê? Vamos imaginar que essa aqui é o tampo. Então uma vai aqui. Uma vai aqui perto do tampo. Que é onde vai entrar as gavetas. Que é essa daqui. E a outra vai nessa ponta aqui. Essas das pontas aqui. Eu vou encostar. Nessa que vai. Que eu cortei agora. Eu já vou te mostrar. Essa é de um metro e nove. Vamos fazer um U. Essa vai entrar aqui. No meio. Então essa. A lateral que vai entrar aqui na. Simulando agora a peça que vai no fundo. Aquela peça que vai fazer a ligação. Uma vai encostar aqui do lado de fora da borda. Outra do lado de fora da borda. Os pés. Essa do meio não vai ter onde encostar. Ela vai encaixar nessa que vai estar em pé aqui. Vai ter uma peça aqui em pé. Vamos simular assim. Colocar um sarrafo aqui em pé. Então ela vai entrar aqui. Ela vai encostar. Então tem que ter essa distância aqui de desconto. Por isso que eu vou cortar ela aqui. Pra que ela não fique com essa borda daqui. Mais pra fora que a dos pés. De cada ponta. Pra que ela fique totalmente na mesma linha. Eu já marquei daqui pra cá dois. Dos dois pra cá três vírgula sete. Em dois lugares. Vou botar régua. Vou cortar isso aqui na beiradinha rapidinho. Pra gente poder já começar a pensar nas divisórias da gaveta. E a parte de baixo. Se futuramente eu quiser colocar uma bordinha. No começo da aula eu falei pra você. Que você pode colocar uma dobrancelinha normal. Sim, você pode colocar uma dobrancelinha normal com aquele prendedorzinho. Quando ela bater que ela vai fechar. Mas é mais fácil. E também não é muito caro. Duas dobras de sacaneca. Põe uma aqui e uma em cima na portinha. Se você for fazer portinha. Por quê? Aquilo ali você dá um furo. Só o início com uma broca chata. Você não tinha uma broca Forstner. Dá um furo. Até com formão. Com cuidado você cava isso pro lado reto. Redondo. Você já aprendeu a fazer cava redonda. Com cuidado pra pôr ela. Pra não atravessar pro outro lado. Porque ela vai fechar na pressão. Você não precisa nem ter aquela pecinha de grudar. Ela vai entrar e fechar. Aí você puxa. Faz a força pra poder puxar. Ela vai poder abrir. Fica mais prático pra você também. É uma opção que eu tinha que te passar. Que eu esqueci de falar isso no começo. Lembrei agora. Tô corrigindo isso. Vou cortar essa tira rapidinho aqui. Aí a gente já começa a montar. Pra descobrir que vai ser as divisórias. Vai ter uma divisória. Duas embaixo. Vai ser duas gavetas. E uma terceira no finalzinho lá embaixo de tudo. Que é pra dar uma ajuda nesse pé. Uma estabilizada nesse pé. Pessoal, vamos agora a uma parte muito importante. Que é a decisão da largura das gavetas. Porque eu quero um espaço bom pra perna entrar aqui e tudo. A minha outra mesinha tem um problema que eu não consigo esticar a perna. A perna fica dobrada e vai doer na perna. É uma porcaria. Eu nunca me lembro de esticar. Então eu quero espaço pra isso também nessa mesa. Como é pra mim, eu tô pensando nisso. Minha outra gaveta tem 25 centímetros de espaço. E eu vou deixar com 25 também. Aí eu vou tirar dois espessores de cada lado. Vai dar quatro. Vai sobrar 21. Uma área boa dentro dela. Digo, a área interna dela. Porque é só pra colocar folha de papel, documento que eu jogo ali dentro. Caneta, lápis, calculadora. Coisas assim que eu uso mais. Então duas gavetas também vai estar ótima. A altura eu ainda não sei quanto é que eu vou deixar. A gente vai pensar depois no final disso. Agora é a decisão da largura. Então o que eu vou fazer? Eu já tenho aqui marcado os dois centímetros aqui que vai um pé. Tem o segundo pé que é esse do buraco. Vai ficar lá de dentro. Pro fundo. Já cortei aquele excesso. Tem o terceiro pé cortado. Tem o tampo. Tem o fundo dela. Tá faltando só agora essas três peças. Que é a divisão das duas gavetas. E a da parte de baixo. Então eu tenho que incidir essa largura agora pra cortar essas três peças. Que aí eu já posso começar a sair montando isso. Vou colocá-la aqui de pé. Eu vou encostar ela aqui na linha que eu marquei, aquela dos dois centímetros. É só pra eu ter uma base daqui pra cá. Quanto é que eu vou deixar? Eu só acho que eu vou deixar 24. Vou deixar uma menos. Vai me sobrar essa área aqui. Tô sentindo aqui perto. Pra gente ter uma noção. Uma média. Vai sobrar 82 centímetros pra pôr a perna. Caramba, dá sossegado. Tá uma brincadeira aqui, dá por tudo, dá tranquilo. 82. Tá bom. Vou deixar 24 mesmo. Então eu vou cortar três peças de 24 por esse comprimento aqui. Vou até anotar quanto é que eu tenho aqui. Eu não sei. Eu já esqueci quanto é que tem de comprimento isso aqui. De desculpa, de largura. Na verdade vai ser o comprimento que vai ser o comprimento da peça que nós vamos cortar. Tem 54,6. Então vai dar 24. Vou até anotar aqui. 24 por 54,6. Vou anotar no lápis porque isso é MDP. Falando de MDF e MDP, a do fundo, coisa esquisita. Não é MDP, é MDP. Essa que eu cortei. Deixa eu mostrar que dá pra você ver aqui. É MDP. Eles mesclaram. O escuro em MDP geralmente é mais caro. Vou colocar as mais grossas em MDP e as mais finas. Algumas, pelo menos, em MDP. Bom, vou cortar essas três peças agora. Aí a gente já começa a montar isso daqui e as divisórias. Pra gente poder encerrar essa parte hoje. Pra na próxima aula fazer as bordas, que é o que vai dar o grande detalhe. E depois, por último, a nossa gavetinha. Ou melhor, as duas gavetinhas. Eu tinha que fazer o travamento. Eu vou ver se eu vou precisar. Se eu não precisar, um travamento no meio, ligando os dois pés de dentro. Deitado. Eu não gosto muito que atrapalhe o pé. Atrapalhe a perna de movimentar. Mas dá uma resistência melhor. Se ela ficar bamba, eu ponho esse travamento. Se não, eu nem ponho. A gente dispensa isso. Aí eu deixo isso pra próxima aula. Que é a coisa mais simples. Eu vou cortar elas rapidinho e a gente já volta pra fazer a montagem. Pessoal, cortei aqui aquelas três peças de 24 por 50 e pouco. Por sinal, esse MDF é pesado pra caramba. Duro pra caramba. Eu me arrependo de ter feito aquele tampo da serra com aquele MDP. Ainda bem que sobrou duas chapas dessas. Se o meu irmão não quiser que eu faça uma mesa pra ele. Pra comprar aquela cadeira que eu tô fazendo. Eu acho que eu vou aproveitar uma chapa, um tampo pra fazer um tampo novo no futuro. Porque é muito mais duro que o MDP. É muito mais seguro. Claro, não pode molhar. Mas é bem compacto. Bem maciço mesmo. Bem duro. Eu tô pensando como é que eu vou fazer pra montar essa mesa agora pra você ver legal. Que tá uma poeira danada de MDF do corte. Eu acho que eu vou tirar as ferramentas daqui. Esticar esse pano pra lá. Vou dar um jeito pra colocar ela assim. Pra você poder ver melhor. Eu quero que você acompanhe essa montagem. Eu vou dar uma geral aqui. Vou ver o que eu faço. E aí eu já volto com as peças na mesa. Já o tampo. E a gente começar a montar isso. Pessoal, o parafuso que eu comprei é aquele cabeça tampinha. Que é o de cabeça chata que eu uso nos banquinhos. Que tem a ponta. Ele é rosca soberba, mas a ponta dele não é fina. Ele é pra MDF mesmo. Esse aqui tá com 6 milímetros de espessura. Tá com 9 centímetros. Você pode comprar um pouquinho ou até menor. Não precisa ser tão grandão não. Acho que eu exagerei. Mas o que eu comprei agora vai ter que ficar. Não sei nem se eu vou ter suficiente. Acho que eu vou ter que comprar mais. Talvez eu não consiga acabar essa aula. Ou se faltar eu vou meter parafuso normal aqui de madeira. E depois eu substituo. Aí amanhã eu compro. Na próxima aula que a gente vai fazer o tampo já vai estar arrumado isso. O importante agora é unir. Eu vou fazer um furo com uma broca 6 milímetros nele. Essa lateral. Esse tamanho aqui é exato dessas peças aqui. É exato a largura daquela peça que vai no fundo. Então eu vou unir a peça do fundo aqui primeiro. Então eu vou jogar ela aqui bem na borda. Vou fazer o risco lá de dentro. A aula com a MDF é mais complicada porque tudo é grande. As peças são maiores. Ou você marca da borda abalhando 2 centímetros. Ou você põe ela aqui bem rente e dá um traço. Eu vou tentar fazer isso. Tá vendo aqui? Ou marca 2 centímetros nos lugares. Espaço uma linha. Ou faz ela cumprir. Eu dei a sorte de ser o mesmo tamanho. Por quê? Para você saber onde é que eu vou fazer os furos. Aqui eu vou ter que fazer 2 furos. Eu vou deixar mais ou menos uns 10 centímetros aqui. Da borda para baixo. 10, 15. Tem aqui para cá 10. Acho que 10 é até melhor. Vai dar um reforço melhor. Tem um furo que eu vou até aproveitar. Eu só vou largar. Vou aproveitar que já está feito. O outro eu vou ter que fazer novo. Ah, mas ele não está com 10 não. Vamos marcar 10. É melhor fazer certo. Dar a ponta para dentro. Vai ser aqui o furo. E dar essa ponta para cá 10. Essa ponta tem uma base padrão que eu vou fazer do outro lado para ficar igual esse parafuso. Vou fazer essa direção aqui. Fazer o máximo reto que você conseguir. Tá, ele vai entrar tranquilo. Vou fazer isso aqui agora. Eu botei para fora porque o tampo está embaixo. Botei a beira da beira para fora para não furar o tampo. Vou pegar até o pano. Agora eu vou colocar a peça em pé da lateral para unir ele. Fazer a marcação do furo para o que eu unir. Isso aqui é o fundo. Vou esticar um pouquinho até a câmera para você ver melhor. Pessoal, aqui o ideal era ter essa peça aqui. Alguém segurando ela. Não tem ninguém para segurar a minha agora. Então eu vou ter que escolher ela lá na outra parede. Coloquei ela na diagonal. Ela está na parede. Essa aqui é o pé. De um dos lados. Vou colocar ela rente aqui. Totalmente encostada. Aí se você tiver um sargento grandão aí que dê para segurar isso aqui daqui até lá. Se tiver sozinho é melhor. Eu estou sem sargento aceso. Os montei os meus grandes. Deixa ele rente aqui. Segura com a mão e vou marcar. Marquei o primeiro. Agora vou marcar o de baixo. Aí eu tiro e faço o furo com ele em pé. É mais fácil. Agora que eu já fiz as duas marcas aqui. Eu vou furar ele. Vou calcular quanto é que eu tenho aqui. Porque esse furo tem que chegar no final. Porque esse tipo de parafuso ele não vai cavar. Ele vai chegar ali e vai parar. Então eu vou deixar um pouco mais de broca. Olha só. Vou colocar essa peça agora de novo aqui em pé. Só para poder apoiá-la na parede. Montar ele de lado. Tentar colocar isso no beat. Se não der no beat vai na chave. Porque às vezes a furadeira é muito forte e acaba estourando. Como aconteceu no nosso banquinho. Vai começar a estourar a cabeça. Daqui eu já tenho que ir na chave. Tomara que essa mesa passe aqui na porta. Eu acho que passa. Eu não estava afim de desmanchar ela não. O segredo é esse. Colocar a metade. Ficou duro demais. Para e vai na chave. Aqui já ficou escapando. Já vou na chave. Bom. Separar isso não separa. Parafuso enorme. Agora eu vou virar ela para cá. Fazer o outro lado. Pessoal. Já furei aqui. Essas duas partes aqui. Já estava furando. Segui. Encostei a chapa aqui. Fiz dois furos. Colocar essa parte aqui agora. Os parafusos. Para a gente formar esse U aqui. Essa letra U. Primeira aqui. A base de tudo é essa parte. Depois nós colocamos a parte das gavetas. Acho que vou pôr para lá. Essa parte do fundo. Eu acho que vou precisar pôr daquela divisora chata. Que eu não queria pôr aqui não. Aquela ligação. Ele está bem preso. Eu acho que vai dar. Vamos. Vai depender do que vai ficar embaixo. Só para dar uma ajuda. Não é muito duro, mas é duro. Ele tem que fazer a cava lá dentro. A rosca. Está apertado, pessoal. Vou dar a câmera agora. Vamos montar agora as divisórias da nossa gaveta. Acho que agora já dá para você mais ou menos dar uma noção. Fiz essa peça. Uni pela lateral. Essa eu uni por essa lateral aqui. Parafuso entrou por aqui. Dois parafusos. Dez centímetros daqui de cima para baixo. Daqui de baixo para cima. Dez centímetros. Por fora. Agora eu vou colocar aqui mais ou menos. Aquelas divisoras. Agora eu tenho que descobrir qual a altura que vai ter. Cada gaveta que nós vamos colocar agora. Eu vou dar uma calculada nisso. Agora eu já te falo. Que você vai ter mais uma altura. Vinte centímetros. Quinte centímetros. Você vai escolher a sua. Doze centímetros. Eu vou ver a minha. Agora para facilitar a gente. Eu vou pegar aquela peça que nós cortamos. Para ser a divisora aquelas três iguais. Vou colocá-la aqui. No canto que vai ser a minha gaveta. A gaveta vai ficar nesse cantão aqui. Então eu vou colocá-la aqui. Vou encostá-la totalmente aqui. Vou passar um lápis aqui. E vou riscar até ela embaixo. Porque aí eu coloco o terceiro pé. Aquele do furo. Que vai ser a lateral da gaveta. Já preso aqui. Só que o parafuso vem por aqui. Ele vai vir aqui por trás. Aí por aqui por trás. Segurando ele. E aí a gente começa a montar as divisoras. Só que aí. Antes de eu apertar ele. Eu preciso riscar. Escolher qual a distância que vai ter. Entre uma gaveta e outra. São duas gavetas. Preciso só achar meu lápis aqui. Eu não sei onde está. A gente fazer esse risco. Pessoal. Vamos passar aqui na aqui agora. Não sei se vai dar para você ver. Eu vou até pegar uma réguinha. Porque se eu ficar na frente. Eu atrapalho você. Daqui para cá. Eu marquei 15 centímetros. Dois lugares. De baixo para cima. Fiz uma linha. Botei a régua. Fiz uma linha. Nessa posição. Essa é aquela chapa de 2 centímetros. Que vai ficar aqui. Que vai ser. A divisória da nossa. Da nossa gaveta. Então vai uma aqui. Risquei a parte de cima dela. Coloquei aqui. Tracei uma segunda linha. Que dá a espessura exata dela. Aí dessa segunda linha para cá. Mais 15. Em dois lugares. Tracei uma segunda linha. Que vai a segunda peça dessa. A última é aquela que vai lá. Por deixar mais ou menos. Uns 10 centímetros lá embaixo. Para dar uma estabilizada. Não conta como gaveta. Se quiser fazer uma portinha. Já está feita essa base. Que portas são as duas primeiras agora. A peça que vai entrar como gaveta. Vai ser a divisória da gaveta. Botei no cantão aqui. Botei no cantão. E já risquei. Já fiz o contorno dela todinho aqui. Para poder marcar. A que vai aqui. Aqui no fundo eu nem marquei. Dei bobeira. Tem que marcar também. Uns 15. 15. Aí põe essa espessura. Contorna. Mais 15. Tudo bem. Esse aqui é o pé do meio. Mesma coisa. Daqui para cá. 15. Não sei se você consegue ver. Daqui para cá. 15. Passei uma linha. Botei essa peça aqui em pé. Em cima daquela linha ali. Passei uma linha desse lado. Fica com duas linhas. Aí da segunda linha para cá. 15. Da segunda linha para cá. Passo uma nova linha. Põe ela bem rente a linha. Contorno esse lado. Então eu já tenho a divisão. Onde vai ser os furos. Eu vou botar dois furos aqui. Ou três. Dois aqui. Ou três. Três furos aqui. Provavelmente. E três aqui. Para poder aparafusar isso. Essa peça aqui. Eu já tinha riscado lá. Você lembra que eu fui para o trato. Para te mostrar. Já está riscado lá. A distância está aqui exata para cá. Em dois lugares. Que é a largura exata dessa peça aqui. Que nós colocamos primeiro. Passei uma linha. Porque essa daqui. Vai encostar lá. Naquela linha lá. É só para mim poder me guiar. Ela vai ficar aqui. Encostada aqui. Aqui no fundão. Vai ficar assim. Só para você entender o que eu fiz. Para você poder. Por isso está tudo marcado com lápis. Porque assim eu tenho como me guiar. Aí por trás eu boto o parafuso. Aí como vai ficar essa parte. Da frente da nossa mesa. Eu devo colocar aquele parafuso. Cabeça tampinha. E tem que fazer os furos. Para entrar agora. Os parafusos. Para segurar nossos divisórios. Aí a gente encerra essa aula de hoje. Vou fazer esses furos rápidos agora. Porque tem a marcação. Ficou mais fácil para mim. Vou botar os três aqui. Os três aqui. Três nessa peça aqui. Três nessa peça. Não dá tempo de colocar a última de baixo hoje. Eu nem coloco. Está tudo branco também. Embaçado de ver. Porque aí fica dificultando a câmera. Dá umas desfocadas. Vou pegar uma broca agora de dois milímetros. Vou botar aqueles parafusos compridos. Mesmo aqueles bricomatizados. Que é para realmente segurar isso aqui. Aqui. O ideal seria até dar uma arranhada aqui com uma lixa e colar. Não vou fazer isso para o meu. Porque é para mim. Se fosse para a cliente. Eu dar uma arranhada no meio dessas linhas aqui. Além do parafuso eu colar. Você faz isso. Não sei o que vai ser melhor. Esse parafuso tem que entrar tudo com pressão agora. Uma pressão boa. Por isso que eu vou usar uma broca de dois milímetros aqui. Um milímetro e meio. Que é MDF. É mais complicado do que madeira. Porque com movimento isso aqui vai soltando. A madeira com movimento demora mais para soltar. Porta é soltar. Mas demora muitos anos. O MDF é mais fácil. E essa chapa daqui ela é... Essa daqui é aglomerado. É MDF. MDF é aquela. Vou fazer bem no meio daquela linha agora. Estou embaixo do tampo. Eu vou botar alguma coisa aqui. Para erguer isso aqui. Só para eu não furar meu tampo. Se esse parafuso não aparecer do outro lado. Tem uns tampãozinhos que você compra de plástico. Isso custa 10 centavos. Você faz uma cava com uma 3 oitavos e põe ele. Embute o parafuso. Põe meio sentimento para dentro e embute. Eu vou ver se eu tenho ainda. Eu tinha isso para te mostrar. Tinha até uma aula sobre isso que eu até tirei essa aula. Mas eu vou te mostrar ele. Se você quiser fazer. O meu vai ser com o parafuso normal. Cabeça nem vou fazer cava não. Vou acabar esses fuzos aqui. Já vou lá pegar para você ver. Uma outra opção que você vai ter é o adesivo. É o tampão. Esse bolo tampão. Ele é da mesma cor. Por exemplo, aqui é branco. Você vai comprar de branco. Se fosse cor marfim. Se fosse marrom. Por exemplo, ele é marrom. Os adesivos que você pode colar. Você embute um pouquinho a cabeça e você esconde. É uma opção também. Eu já poderia até arriscar aqui. Para adicionar para baixo. 10 centímetros. Daqui para cá 10. Vou colocar aquela parte. Se for fazer. Se a gente for colocar essa portinha. Essa portinha. Acho que eu já vou fazer isso. Não tem mais que preocupar com o furo. Eu vou deixar 10. 10 vai ser muito. Vou deixar 7. Da borda para dentro. Marcando os lugares. Passar uma linha aqui. Ou até a própria peça. A gente usa como régua. Coloca ela aqui na linha. E risca isso. Fiz aqui para cá 7. Já deixei a marcação. Vou fazer agora ali. Da parte de sangra abaixo. Porque aqui é o pé. Ele vai cortar no chão. Então daqui para cá ponto 7. Passar aquela linha agora. Fazer os furos. Fazer os furos aqui. Agora embaixo. Acabou. A gente já começa a parafusar isso. Eu vou lá pegar. O tampão que eu quero te mostrar. Pessoal. Eu achei lá os tampões. Eu tinha comprado isso aqui já faz um tempo. Por sorte. Comprei na cor branca. Eu acho que eu tenho uns marfim também. É isso aqui. São uns botões. Lá de dentro é mais fino. Se eu não me engano. É 3 oitavos. Vou pegar a broca 3 oitavos aqui. Para a gente comparar. É isso mesmo. É 3 oitavos. Você faz um furos 3 oitavos. Você bate ele. Faz uma cava. Põe o parafuso para dentro. Põe ele. Esconde a cabeça do parafuso. No caso de parafuso que eu vou usar aqui. Eu quero que apareça a cabeça. Agora já que eu achei. Já que eu tinha o trabalho de lá. Eu vou colocar. Vou colocar o lado de fora aqui das gavetas. E aquele lado de lá. Vou virar aqui os furos. Aqui eu tenho 3 furos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Embaixo eu tenho mais 3. Eu acho que não dá para você ver. Porque está muito. Realmente está muito branco isso aqui. Está complicado. Eu já vou cavar isso aqui rapidinho na 3 oitavos. Para embutir essas cabeças. Eu vou colocar meio centímetro só. Uma coisa muito pequena. Só uma cava que essa pecinha entra para dentro. Eu quero botar um para você ver como é que é. A gente simulando que a gente colocou a cabeça aqui já. Apertamos o parafuso. Vou ser o meu outro macete aqui. Aquele de bater. Aquele de marreta. Que é até melhor para isso. Estourei aqui. Mas é isso daqui. Deixa eu tirar. Se tiver errado. Tinha uma salienciazinha. É isso daqui. Você está vendo? Eu vou até aproximar. E com o botãozinho ali escondendo. Fica muito bacana. Eu vou colocar eles. Pessoal, eu vou fazer já essas cavas. Nesses furos todos lá de fora. Já para adiantar a minha vida. E aí eu já saio parafusando isso. Aí depois disso aqui já colocado certinho. Eu coloco isso aqui para o final. Nem vou colocar agora não. Para não perder tempo. Se eu coloco sozinho depois. Porque não tem segredo. Você viu como é que é. Faz uma cava de meio centímetro. Mais ou menos. Sete milímetros. No máximo. Põe a cabeça para dentro. Põe ele. Se tudo que eu estou fazendo com esses de dois centímetros aqui. Que eu dei a sorte de conseguir isso com o meu vizinho. Eu posso fazer também com o MDF de um centímetro. Ou o MDP de um centímetro. Já fiz mesa com de um centímetro também. Um e meio. Vai dar igual. A mesa vai ficar bacana igual. Só estou te mostrando que é o exemplo que eu consegui. Pessoal, vou tentar explicar o que eu fiz aqui. Coloquei o terceiro pé. Aquele de pé que a gente tinha arriscado a distância. Aí eu parafusei por fora. Fiz dois furos. Fiz o traço. Para poder não errar. Meu irmão até me ajudou. Porque eu trouxe o grampo desse tamanho. Ele segurou para mim aqui. Eu fui lá. Furei. Botei três parafusos. Botei até parafuso bricomatizado. Para não ficar feio. Porque eu quero colocar aqueles tampões brancos. Que lá é a frente da nossa mesa. Aqui. Coloquei a primeira peça. Eu já tinha arriscado aqueles que nós fizemos. Meu irmão segurou para mim aqui na linha. Eu fiz os furos. Agora ele precisou sair. Então agora eu vou ter que fazer sozinho. Por aqui. Me complica. Ou vou tentar colocar com a mão. Coloca o primeiro parafuso. Depois o último da segunda peça. Que essa é a parte mais chata. Aquela parte da divisória das nossas gavetas. Já fiz até a primeira. Falta só a segunda. Depois aquela peça de baixo. E aí vou fazer o seguinte. Aí depois a última peça é essa daqui. Aí a gente já finaliza. É porque o meu grampo não está dando esse tamanho. O grampo que eu tenho aqui. Se desse aqui. Segurava com ele. Estava tranquilo. Eu vou tentar colocar um parafuso aqui para adiantar. Tentar fazer. Eu vou ver se eu consigo fazer isso. A gente tem que arrumar uma maneira de colocar isso aqui no. No mesmo nível. Vou tentar colocar isso aqui. Eu não sei. Isso aqui é comprido. Já não vai dar. Sabe eu vou debarar a fusão. Os dois primeiros. O do fundo e o da frente. Depois que a barafusou. Já era. Esse aqui ficou muito alto. Assim ele fica muito baixo. Tem o do Acheira Geocatex. Aquela do trilho que fizemos na nossa serra. Tentar colocá-la de calça. Pelo menos estou segurando aqui. Já é o começo. Já ajudou um pouco. Coloquei o primeiro, gente. Vou colocar o do fundo agora. Está colocado o de cá. A gente tem que se virar. Fazer esses calços. Senão não dá. Agora eu vou medir daqui para ver a conta que deu. Se bate aqui. Para conferir. A gente acaba isso. Aqui deu 15. Eu vou botar 15 desse lado. Vou botar até o lápis. Vou botar uma cunha. Qualquer coisa que eu levante isso. Só poder parafusar por fora. A cunha deu certinho. Vou fazer o furo de fora agora. Vou conferir aqui se está batendo. 15. 15, 15. Está batendo. Vou furar por fora. Vou parafusar. Aí falta só o último e a gente acaba isso hoje. Para você ver como é que ela ficou. Claro, está sem a borda ainda. Sem as gavetas. Está suja. Porque eu estou com a mão suja. A gente acaba sujando. Mas já vai dar para você ter uma noção. Pelo menos as gavetas estão feitas. Agora eu vou botar o de cima aqui e a gente acaba. Pessoal, tentei botar um calço aqui. Mas não deu. Preguei o primeiro aqui agora. Agora eu vou pregar o primeiro lá no fundo. Do outro lado. É o único jeito que eu vou conseguir. Depois eu faço os meios. Depois eu faço o outro lado. Essa parte é chata mesmo. Você tem que segurar com a mão. Eu estou sozinho aqui. É muito difícil. É questão de paciência. Se você colocar uns calços aqui para segurar. Você ainda consegue. Agora eu só faço o lado aqui. Eu vou dar uma entrada. Um começo com ele. Aí eu seguro com a mão aqui e faço. É o jeito. A gente tem que ir se adaptando. São peças que você realmente precisa de ajuda. Precisa de alguém com você. É muito difícil fazer sozinho. Dá para fazer. Eu estou me virando. Mas é mais difícil. Agora eu ajusto aqui com a minha mão segura. E eu consigo apertar. Acabar de colocar esse lado aqui. Aí a gente já põe ela no chão para você ver como é que ficou. Pessoal. Eu vou gravar ela pronta agora. Coloquei o tampo. Em cima não está apertado. Não está fixado o tampo. Só coloquei. Tirei da mesa. Você vai para você ver. Já está os encaixes das gavetas ali. Se quiser fazer a tal da nossa portinha. Já está pronta. Está toda fixada. Não coloquei os tampões ainda. Aqueles tampões brancos. Não fiz a borda. Foi a primeira fase. Só para você ver. Está aí. Eu vou te mostrar por trás agora. Só o tampo. Que eu não fixei. Não dá para fixar. É porque eu ainda vou mexer nele. Eu ainda vou fazer a borda dele. Ela está muito pesada. Esse MDF é muito grosso. Junto com esse MDP. A parte de trás dela. Os parafusos tampinha que eu coloquei. Que eu te falei. Esse furo que tem o parafuso tampinha. Não é meu não. Já estava. Isso aí foi um defeito dela. Essas marcas aqui. Depois com pano. Uma esponja. A gente tira. E os furos. Das gavetas. Que vai levar ainda os tampões. Mas a primeira fase. A gente já concluiu. Ficou uma mesa até que. Para mim. Eu gostei muito dela. Ficou uma mesa legal. Pessoal. Está feita a nossa mesa. Depois está feita a primeira fase. Claro. Falta muita coisa. Falta as gavetas. Da falta a borda. Esses ajustes. Mais. Pelo menos a montagem dela. Falta os tampões. Mas essa primeira parte. A gente conseguiu concluir. Você vê que dá para fazer com material de reciclagem. Material que praticamente é para o lixo. Uma mesa praticamente nova. Pessoal. Vamos aos recados. Antes de finalizar essa aula. Rapidinho. Eu preciso agradecer. Em primeiro lugar. O pessoal do Pix. Que ajuda a gente. Sempre que está com a gente. Porque muita coisa que está nessa mesa. Tirando o MDP e o MDF. Mas. Os parafusos. Tampinha. O resto das coisas. Foi feito. Essa aula foi feita. Como todas as outras. Graças a vocês. Então meu. Muito obrigado a quem colabora com a gente com o Pix. Quem ajuda a gente com o Pix. De coração. Quero agradecer em especial a uma pessoa hoje. O meu irmão Paulo Lopes. Que sempre com a gente aqui também comentando. Ele sempre está ali do canal. É um irmão nosso do canal. Sempre deixo o comentário dele. E ele contribuiu com o Pix essa semana. Paulo. Muito obrigado de coração. Meu irmão Paulo Lopes. Que Deus abençoe a sua família. A você. Você sabe. A gratidão que eu tenho por você. Tanto nos comentários. Na sua gentileza. No seu carinho. No seu apoio. Como agora pelo Pix. Muito obrigado de coração. Meu irmão. Você e todos aqui sabem. Que precisar de mim. Qualquer dúvida. É só deixar aqui no comentário. Que eu sei que vou estar disposto a ajudar. Graças a Deus. As coisas estão se encaminhando. Aos poucos. Devagar. Estão andando. Queria muito fazer essa mesa. Essa serra de bancada que nós fizemos. Passo a passo. Tanto a serra. O suporte. Os gabaritos para 90 graus. 41 graus. O de cortar a esquadria. Aquele suporte para elevar e diminuir a serra. O sistema que a gente fez com o manípulo. O próprio manípulo. Foram aulas assim. Sistemas bem rudimentares. Mas que ajudam muito. São muito práticos. São muito rápidos. Eu precisava muito fazer isso. Para deslanchar a minha vida. E muita coisa estava parada. Agora essa mesa. Que era um projeto que eu já tinha antigo na cabeça. Que eu precisava demais. Que já vai servir para o outro cenário. Se um dia com o Fendeus eu conseguir fazer. Depois dessa parede aqui. No outro quarto está cheio de bloco. Depois eu vou mostrar para vocês. Está cheio de bloco. Telha. Coisas assim de obra. Que eu vou mudar de lugar. Vou jogar isso na garagem. Com fé em Deus. Então vai me ajudar muito essa mesa. E eu queria agradecer muito a todos vocês. Por todo o apoio. Paulo Lopes. Mais uma vez. Muito obrigado. Meu irmão. De coração. A todos vocês do Pix. Muito obrigado. Ao pessoal do Apoice. Também em especial. Muito obrigado. Contribui com a gente todos os meses. Que está lá no site do Apoice. Pessoal. Quem está. Aqui é membro do canal. Também. Muito obrigado. Se você quiser se tornar membro do canal. É um valor muito pequenininho. Ajuda muito a gente também. E você vai ver os vídeos antes de serem postados. Muito obrigado. Pessoal. Nós temos um canal. Último recado. Nós temos um canal novo agora. A maioria de vocês já deve estar sabendo. É o YouTube na real. Eu não estou tendo tempo de gravar essa semana. Eu não consegui gravar por ali. Mas eu preciso gravar. Já estou com o vídeo pronto. Só está botando a editar. E com essa mesa vai me facilitar. Porque eu quero ver se eu vou mostrar o microfone. Para ela. Tudo certinho. Para poder fazer nela. Esse canal. Para não ter que ficar tirando esse microfone daqui. Da marcenaria. Levando para lá. Trazendo de volta. Porque me dificulta muito. Então um dos objetivos dessa mesa também é isso. Mas o YouTube na real. É um canal voltado para quem tem canal. Para quem vai começar um canal. Independente do setor. Marcenaria. Artesanato. Humor. Cinema. Música. O canal que você tiver. O famoso dá e faça você mesmo. Você vai aprender muitas dicas. As coisas reais que funcionam. Você vai ficar algumas vezes em choque. Com as coisas que você vai ouvir lá no YouTube na real. É um canal totalmente diferente do da marcenaria. Eu praticamente apareço. Tenho que explicar para você as coisas. O passo a passo. Mas é um canal técnico. E que vai te mostrar coisas que você. Se você já pesquisou. Já estudou um pouco sobre o YouTube. Você tem canal. Ou pretende ter canal. Você vai ficar em choque. Muitas vezes vai me achar até louco. Mas eu te provo o que eu falo lá. Que muita coisa que você aprendeu ou ouviu. Está errada. Ou às vezes não funciona. Algumas coisas funcionam. Mas a maioria é achismo. São coisas que estão totalmente fora da curva. Você vai aprender. Entra lá. Acessa lá. Aqui embaixo está o link. No YouTube na real. Nosso novo canal. Você vai entender o que eu estou falando. Pessoal. Muito obrigado de coração a todos vocês. Vamos tocar essa mesa. Vamos concluir ela. Vamos para novos projetos. Porque muita coisa está chegando. A gente tem que fazer muita coisa ainda. Se Deus permitir. Ele há de permitir. Nós vamos lá fazer muita coisa. Tem muito móvel para trazer a vocês. Muito modelo. Muita técnica. Estamos terminando por aqui. Obrigado a todos vocês. Por tudo. Vocês sabem também da minha gratidão. Até a próxima aula. Fiquem todos com Deus. E por ter certeza. Que todos vocês. Estão nas minhas orações. De todos os dias. Porque a minha gratidão por todos. É imensa. E por ter certeza. E por ter certeza. E por ter certeza. E por ter certeza.